Mariana conta o que aconteceu com o cãozinho quando ela e a mãe o encontraram na rua. O mamãe passou nele. Aí ele parou de andar? É, parou. Segundo Fernanda, ele estava arrastando as patas traseiras, que já tinham várias feridas. Pessoas que passavam pelo local disseram que o cãozinho já estava lá há uma semana. Eu pedi a ajuda de todo mundo, muita gente me ajudou para eu conseguir resgatá-lo, porque sozinha eu não ia conseguir. Aí eu fui e peguei ele. Como trabalha com banho e tosa de pets, Fernanda já tem um apego natural pelos bichos. E com o novo amigo não foi diferente. Ele ganhou um novo lar e um nome, Chico. A primeira providência foi levar o cãozinho ao veterinário. Laila soube que seria necessário operá-lo e que ele nunca mais iria andar. Feita a operação, Chico foi devolvido à família. E agora passa bem. Fica só um pouquinho desconfiado. Mas para a família da Fernanda, não ficou barato esse ato de compaixão. Só a cirurgia, para que o Chico não sentisse mais dor, ficou em R$ 1.500. Agora, ela quer uma ajuda para comprar a cadeirinha de rodas dele. É uma cadeirinha que vai ali atrás e que vai permitir que ele tenha uma vida quase normal, andando com as patas da frente, enquanto o carrinho de rodas faz o trabalho das patinhas de trás. Esse carrinho custa R$ 350. E eles também ainda não conseguiram pagar os R$ 1.500 da cirurgia. É por isso que eles estão pedindo ajuda, para que o Chico possa ser um cachorrinho com uma vida praticamente normal, né? Fernanda pediu ajuda nas redes sociais. Quer quitar a conta no veterinário e comprar a cadeira de rodas. Para ela, todo esforço vale a pena. A companhia do Chico está fazendo bem à filha, além de dar uma verdadeira lição de vida. Ele é feliz por estar vivo, por estar respirando. Para mim, foi uma lição de vida para mim e para a Mariana. A Mariana está assim e é bom, porque para a criança ela não vê diferença. Ela brinca normal com ele e ele também retribui isso. E o amor, a gratidão que ele dá para a gente, nossa, é muito gratificante.